Então eu vou esplanar a tal santinha da quebrada Que ela quer demais o que surrar de amor lá em casa Ela já me ligou, falou que hoje tá na bala Enquanto ela me arranha eu deixo ela pelada Então vai, então vem, então vem, que que não para Então vai, então vem, então vem, que que não para Não é isso que tu queria, então toma que é só pancada E por essa eu não esperava, caralho, tu é mó tarada Então vai, então vem, então vem, que que não para Então vai, então vem, então vem, que que não para Não é isso que tu queria, então toma que é só pancada E por essa eu não esperava, caralho, tu é mó tarada Então eu vou esplanar a tal santinha da quebrada Que ela quer demais o que surrar de amor lá em casa Ela já me ligou, falou que hoje tá na bala Enquanto ela me arranha eu deixo ela pelada Então vai, então vem, então vem, que que não para Então vai, então vem, então vem, que que não para Não é isso que tu queria, então toma que é só pancada E por essa eu não esperava, caralho, tu é mó tarada Então vai, então vem, então vem, que que não para Então vai, então vem, então vem, que que não para Não é isso que tu queria, então toma que é só pancada E por essa eu não esperava, caralho, tu é mó tarada Som de black no beat, embaçado de verdade Obrigado Obrigado.